O Complexo Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, projetado por Oscar Niemeyer, sob a encomenda do então prefeito da cidade, Juscelino Kubitschek, está concorrendo a Patrimônio Cultural Mundial. Os documentos que solicitam reconhecimento estão sendo analisados por técnicos da Organização das Nações Unidas e também do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O conjunto inclui os edifícios e jardins da Igreja do São Francisco de Assis, o atual Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, entre outros itens. De Brasília, Leandro Alarcô.